Mas eu dou, mas eu de qualquer das formas vou pelo simples não avisar o ante desta merda Para tentar garantir que o gajo não faz react e mete no youtube e se lixa com isso Eu acho que ele não deve fazer mas de qualquer das formas o melhor é E aí eu vou avisar, eu vou avisar É assim que acabar a stream eu aviso, aliás tem que acabar a stream, relembrem-me no final da stream que eu tenho que ir marcar um restaurante malta por favor, por amor a deus Que eu vou-me esquecer de sair deus absoluto Vamos embora, vamos já começar na jardalhada Vamos já começar na jardalhada, vamos entrar no tempo já remetar com estes gajos todos Eu estou com uma raiva, mano Olha, eu vou fazer, é estes gajos aqui que vou fazer ao youtube Olha, esta árvore era ao youtube Oh caralho Agora Tony, isto era ao youtube Olha, foi aqui Vamos lá! Vamos lá! Foda-se, mano. Um RPG atrás de mim, bro. Está ali uma merda qualquer que eu não percebo se é um tanque ou se é uma anti-aérea, bro. Ai, é bem. Eles têm um tanque aqui no seu também. Vamos lá! Esta nova cinza está do caralho. Este mapa está incrível. Este mapa é estupidamente bom. O inimigo tem mais setores do que nós. É hora de puxar. O inimigo tem mais setores do que nós. É hora de puxar. Olha atrás, tio, não! Olha o teu tanque! Animal! O inimigo tem mais setores do que nós. 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 E a��? O inimigo tem mais setores do que nós. Vamos lá! O inimigo tem mais setores do que a gente vai ver! Nossos forças estão sem heli Desenvolviram a maioria dos sectores, defendem-os a todos os custos A força se derrotou O inimigo se fortalece, guardem-se Caralhos, não é foda-me, pás Pronto Foi bem Tentámos Que acho que é o jogo de Zelda, não achei nada de especial Man, isto hoje é só tanques Ah foda-se, não vou conseguir levar o tanque Nunca acho que estava tudo pegando o tanque Um dos outros 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 Temos controle do Sector Bravo Tentando atacado no Alpha 1 Como é que é que está tudo? Nós agora temos o Sector Delta em nosso controle. Não há aviões, acho que não há nada. Não. VDM. Não dê os russos uma chance de levar isso. Não há aviões. O que é o Sector? O que é o Sector? O que é o Sector? VDM. VDM. VEHICLE, PUDE AQUIDAÇÃO! VEHICLE, PUDE AQUIDAÇÃO! AQUIDAÇÃO! O TELTA HAD FALLED TO HOSPITO! Eu gostei deste carrinho Gosto deste carrinho Preciso de kills com este carrinho VEHICLE, PUDE AQUI! Oh mano esta merda bro! Isto chega para arrebentar com um tanque a serio bro! Foda-se cagando a nojo Deverra não facam nada mais bro Vamos ver Vamos 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 Pia Mano Eu sou tão bom a jogar esta merda Isto devia ser proibido Esta merda devia ser proibida Eu não posso ser assim tão bom a jogar Pá, não pode ser Imaginei Não Vamos 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 Nossas tropas têm segurado mais sectores do que os hostiles. O gajo saltou a correr, acho que vamos perder. Ai não vamos não, estamos a ganhar. O que é que estamos a ganhar? BF ao quadro prefiro muito mais que o BF ao quadro. Muito mais. Inscreva-se no canal. Ou então, vamos para esforçar. Os tempos nos objetivos. Aliás, iniciaram. Ele está em controle de um objetivo! Atenção! Vamos lá! Vamos lá! Estou a ver a cabeça do gajo Foi rápido, estava numa posição de merda ali Eles estão me a levar na paz Seu Take a look! Ten a minute! Stay away, stay away! Como é que é a dança? Deixe-me lá ver uma coisa, é que esta merda é um bocado dificil, se calhar vou ter que mudar a arma deste carro, porque é muito dificil matar gajos com isto, eu preciso de kills and assists, é muito mais fácil que a outra arma, até ter as incendiarias e o carasso é muito mais fácil que a anti-personela. A hero squad foi o quinto, o massivo. Não fez grande espingarda. Aquela anti-personela, anti-tank minefish. Eu disse bom dia, não disse, comi-lo deste tipo. Veículos, é isto. Weapon Station, pois vamos para a minigun é melhor. A minigun é melhor, se não tipo, aquele tow missile é fixe para ir veículos, mas é muito situacional. É bacano para veículos, mas porra este é um nojinho. Não tem tempo para gastar, amigo. Não tem tempo para gastar. Eu não queria jogar de engenheiro, queria jogar de assalto, mas tá bem. Veículos, veículos. Sim. Como é que tu dizes? Não é veículos. Não é veículos de novo. Não lembrou. Tem um alça que estamos junto até o maior do would. Acredita com outros. Não temos uma grandemédia contínuação, é uma grande¨. É uma grande massa da luz. Eu espero que você tenha que jogar. Não tem um alça que está aqui. Tem um alça que está vem. Não tem um alça. O que é isso? O que é isso? Vamos! 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 Estamos acertando o objetivo de Charlie 1. Por favor! Vamos! Sextra Echo, secair. Sextra! I don't need a- Stop! Stop! Stop it! Stop! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não estou a ver nada aqui O que é isso? 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 Mano estes gajos entram aqui dentro não está cá ninguém Mano é pá pura morde a ver Olha para isto O que é isso? 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 They're long way from surrender Eu nem sei como é que os gajos nunca passam pelas minhas Só eu passo pelas deles Bem cansei-me Caguei bro Caguei para esta merda Vou parar de jogar de sniper Que não estou a fazer nada de sniper Ele está a correr terrivelmente mal Este jogo está a correr terrivelmente mal Esta merda do Cav Brawler é estupidamente broken bro Enquanto não haver um gajo com uma C4 ali Um dos objetivos está sob atacado Matei o gajo Matei o gajo Matei o gajo não é mesmo Há gajos em todo o lado Todo o lado Nós estamos a levar um pancadão Que nem é bom Vem com sua cabeça Assault na Charlie I Begun by our force Ele tem o cinco segundos Charlie Como é que este gajo apareceu aqui sequer? Vais ter um teste oral de alemão? Boa sorte! Aumenta o aéreo! Aumenta o aéreo ali naquele lado! Seria sem um saco ir lá e levantar aqui. Aumenta o aéreo! Aumenta o aéreo! Se tiveres para frente Onde está a antiaéria? Onde estava no meio deles era impossivel Eles são muitos. São muitos todos com recoil assim o caralho é infinitamente impossível. Estamos a levar uma tareia que nem é bom em todos os pontos O Sly Cooper, já vi, já vi Já vi que os gays do Sly Cooper não querem fazer Já vi ela, eu vi os gays do Sly Cooper Dei ele, dei ele mas não foi suficiente Pois não é que ninguém está na porra de anti-hé Como é que ninguém foda este gajo Já me estou a passar Não dá mano, não consigo mexer daqui Foda-se Pai, quero ir lá acima, não consigo ir lá acima Não consigo fazer nada Espera, este gajo está cá em cima mas eu não consigo Eu estou sempre a morrer para os mesmos gajos Como é que não há ninguém aqui a defender o C2 Vamos perder o C2 Há um Ellie no ar dos gajos, está-nos a foder todos Foda-se Foda-se Aaaaaaaaahhhh!!! Aaaaaaaaaaahhh!!! Ai que porra o caraco está a foda pá. Estava um gajo aqui comigo. O gajo está a foda do outro lado. Pronto. O Ellie já foi a vida. Foi só agarrar aquela merda mas estamos a levar um matar aí na mesma. Nós temos um Bomber Heli Aia mano, fogo a sério O seu um está deles Isto agora dificilmente a gente recupera isto Vamos lá, vamos lá Sector Bravo está segredido A maioria dos sectores está sendo controlado O inimigo está assaltando Alpha 1 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não está fácil isto mano, eles não nos estão a deixar Eles não nos estão a deixar levar o C2, e o C2 é um ponto demasiado importante Enquanto a Estelle andar aqui a passear na lua É o Cadíbaro, não há, não consigo, não consigo fazer aqui nada A minha equipa está zero preocupada com aquele Ellie, zero mesmo O gajo joga bem, o gajo joga bem Este gajo não é nenhum estúpido E por isso... Mano, como é que o chenulho acertou, bro? O gajo está a desarrimar todos juntos Já já pronto Segura o Sector Delta Todos os Sectores retratam, batalha é perdida Não precisa mais perdidas hoje Não precisa mais Pronto, oito riband Ainda nem estou perto de ter a Anti-Man Pois é, é fixe, é Bem, vamos ao GW só fazer a daily, malta Como é que é a chavar? Olha, resiliente É isso aí Quanto é que eu estou? 77 Ok Estava a faltar mais da merdas ainda Principalmente neste update Ora, isto era uma skin do helicóptero, ok É esta anti-tank granary, isto estava da jeito Pois é esta cena GW A spring grenade Acho que ainda há outra arma É esta É a última É a nível 40 Eu se quisesse Eu estou a 19 do Battle Pass Se quisesse, tipo Se eu comprasse o premium Se eu comprasse este premium Ganhava 20 tiers Ganhava logo as armas todas Ficava logo arrumado Tenho que pensar nisso Tenho que ver Se compensa ou não Bem, GW2 Vamos fazer a daily Tchau 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 Tchau